E um vídeo rapidinho, conforme prometemos para vocês, atualizando sobre como ficou o resultado final do GP da Áustria, após o festival de punições que foram aplicadas após o final da corrida, com vários pilotos sendo prejudicados, entre eles Lewis Hamilton, Carlos Sainz e Esteban Ocon. E agora, após quase 5 horas do final da corrida, o resultado definitivo foi divulgado pela FIA, então vamos ver como ficou a corrida após tantas mudanças. Bom, nos três primeiros colocados, nada mudou, e o pódio continua com Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo e Sérgio Pérez em terceiro. Logo depois deles, Lando Norris ganhou uma posição e subiu para a quarta colocação, assim como Fernando Alonso, que subiu para a quinta, já que Carlos Sainz da Ferrari recebeu 10 segundos de punição e com isso, perdeu duas posições, caindo para a sexta colocação. Depois temos George Russell, que ganhou uma posição e agora é P7, com Hamilton perdendo uma posição e indo para o oitavo. Lance Stroll subiu para nono e Gasly caiu para a décima posição. Em décimo primeiro, Alex Albon, que mesmo punido, conseguiu manter sua posição. Com Guanyu Joe em décimo segundo, Sargent em décimo terceiro, Ocon em décimo quarto, após 30 segundos de punição. Bottas em décimo quinto, Piastre em décimo sexto, De Vries também punido em décimo sétimo, Magnussen em P18 e Tsunoda em P19. Nico Huckenberg fecha o grid, já que abandonou a corrida. Mas é isso aí, agora acho que é o resultado definitivo do GP da Áustria. Então me conte nos comentários o que você achou de tanta mudança após o final da corrida.